Oi gente, eu estou agora na Shape, Estética e Beleza e hoje eu estou com a Raquel Figueiredo, que é uma das muitas, aliás, dos muitos profissionais que existem aqui nesse complexo de beleza, na Firmino Barbosa, aqui na Vila Rica, no Coração do Boqueirão. E olha, ela tem uma especialidade, ela é designer de sobrancelha. É impressionante, né? Como as pessoas mudam a expressão, mudam o rosto, né? Ficam ainda mais bonitas em função de uma simples intervenção. Totalmente, né? E nesse trabalho com a sobrancelha, tanto homem quanto mulher podem fazer e dá uma baita diferença, né? Você, com os pelos grandes, homem, né? Não precisa fazer igual de mulher, só dá uma limpada, já fica muita diferença. E mulher também, às vezes, acha que a sobrancelha não tem jeito, mas sempre tem um jeitinho, né? Às vezes a gente vê as famosas da televisão, e fala, nossa, eu queria tanto ter aquela sobrancelha e acha que não pode, mas todo mundo pode. Como? Também tem a micropigmentação e a microplate, que são duas técnicas que você pode inserir pigmento na pele, em formatos de fio, não é mais pintado, naquela compactada, que é pesada, que a pessoa fica duas semanas, né? Com aquela bem forte. Não é mais assim. Então, você pode estar fazendo, estar tendo a sobrancelha desejável, sem muita dificuldade. Exatamente. Então, a primeira forma do designer, ou seja, é tradicional, de pinça, certo? Ou seja, se a pessoa tiver alguma, pouco pelo, tal, ela quiser repor ou preencher, ela tem essa outra técnica que acabar dando esse suporte, não seria exatamente uma tatuagem, é uma micropigmentação que tem um tempo de duração. Isso, a micropigmentação, ela é diferente da tatuagem, por só absorver, só entrar numa camada da pele, até a segunda, que é a derme. A tatuagem já atinge a hipoderme. E qual é a duração, mais ou menos? A duração depende muito da cliente, né? Porque, assim, tem cliente que vai muito para a praia, então isso é bem relativo. Mas o mínimo, ela deve durar de seis meses a um ano. Olha que beleza. Né? Esse tempo. Já pensou a tranquilidade, não ter que ficar retocando ali toda hora, né? para quem tem poucos pelos, não é isso? Agora, sobrancelha. Eu vi na revista a atriz tal. Estou linda a sobrancelha dela. Venho aqui, faço igual no caso das mulheres. E os homens também, né? Aqueles homens que tem a taturana, que é aquela testa preenchida, né? Com a sobrancelha de ponta a ponta. Você consegue disfarçadamente, delicadamente, dar uma leveza, é isso? Dá uma limpada, com certeza. Dá uma leveza no rosto, né? Porque hoje os homens estão muito indo no salão, né? Não é só mulher, né? Verdade. A barbearia está super em alta hoje. E com isso, a sobrancelha também. O homem está perdendo essa coisa de, né? Não faço sobrancelha, sou macho. Não tem mais isso. E as meninas podem fazer o quê? A partir da adolescência? Tem idade? Como é que funciona? Então, bom, se for menor, tem o que o responsável permitir, né? Olha, vocês viram alguns resultados aí do trabalho que ela faz como designer de sobrancelha. técnica tradicional, pinça, né? Raquel Figueiredo tem feito um grande sucesso aqui na Shape 1. Raquel, parabéns. Obrigada. Tchau. 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 Se inscreva no canal.